Sabe que o pai joga a cura Se liga o naipe dessa mina Ela vai de Louis Vuitt Perfume da moda Sandália da Prada De morena rosa E se nós cair no mundo Vou fuder com a sua brisa Ela vai de Mary Kay Tem ouro, tem prata Mizuna é o Soraya Princesa é monstrária Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Bota o no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Bota o no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Sabe que o pai joga a cura Se liga o naipe dessa mina Ela vai de Louis Vuitt Perfume da moda Sandália da Prada De morena rosa E se nós cair no mundo Vou fuder com a sua brisa Ela vai de Mary Kay Tem ouro, tem prata Mizuna é o Soraya Princesa é monstrária Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Faz foto no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Ela mexe no cabelo Falta o no iPhone Não olha, não mexe Que é mulher do homem Não olha, não mexe Que é mulher do homem Zero na vida Jovem Pereira Jovem Pereira Terrificio Ele é o ok Ele é o cincínio Ele é que eu endeavor Ele é o cincínio Mail! Vou começar ит